Os agentes da empresa responsável pelo abastecimento de luz daqui do Piauí, os agentes não estão entrando mais dentro de casa. Se o medidor está fora, eles fazem a medição e colocam lá a conta de luz, mas se o medidor estiver dentro da residência, eles não estão autorizados mais a entrar e fazer a medição. Por isso, a empresa está ensinando a cada proprietário da casa em como fazer esse procedimento para você ter a sua conta de luz e conseguir pagar. A Equatorial continua trabalhando para garantir o seu fornecimento de energia. Mas, para proteger você, sua família e a gente do coronavírus, não entramos mais nos imóveis para fazer a leitura. A Equatorial continua trabalhando para garantir o seu fornecimento de energia. No entanto, se o seu medidor for externo, sua leitura continuará sendo feita normalmente. Agora, se o seu medidor for interno, sua conta será faturada pela média dos últimos 12 meses. Ou, se preferir, você pode fazer a autoleitura. Vou te mostrar como faz. Primeiro, pega sua última conta de energia e dá uma olhadinha nesse campo aqui, onde tem a data da próxima leitura. Aí, dois dias antes, vá até o medidor e tire uma foto com o celular. É muito importante que você faça a foto pela manhã ou à tarde, para a foto não sair escolha, certo? Depois, entre no site equatorialpiauí.com.br e clique em Agência Virtual. Em seguida, escolha Solicitação de Serviço. No menu, escolha a opção Leitura Informada pelo Consumidor. Agora, é só preencher com a data que você fez a leitura, o número do seu medidor e a leitura visualizada, que deve ser igual a que aparecer no medidor. Então, clique nesse botão para carregar a foto que você tirou. Preencha as informações restantes e pressione Enviar. Pronto. Sua autoleitura foi informada. Agora, é só aguardar sua fatura chegar por e-mail ou impressa na sua casa. Quando você faz a autoleitura, contribui para que sua conta venha o consumo real do mês e não seja faturada pela média, evitando assim o acúmulo de consumo ou ajuste no futuro. Faça a sua parte. Se cuide. Se puder, fique em casa e conte com a nossa energia. Se puder, fique em casa e conte com a nossa energia.